E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre ciclos. Então roda a nossa vinheta e volta para você entender um pouquinho mais sobre isso. Pois bem pessoal, a vida de um advogado ela é feita de ciclos, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente tem lá o ciclo de formação, que é quando a gente está na faculdade, daí se forma, daí tem o ciclo de passar na OAB, de estudar que nem um doido, às vezes você já tem sorte de passar na OAB no último semestre da faculdade. Então esse é um ciclo, ciclo da sua formação. Daí você se forma, daí tem o ciclo de início de carreira, que é tudo novidade, né? Você aprendeu aquelas coisas na faculdade e depois você vai vendo a prática que é bem diferente. E daí você vai se enturmando, entra no escritório ou resolve abrir o seu. Cada advogado segue o seu caminho. Então esse é um novo ciclo, ciclo do início de carreira e assim por diante. A vida é feita de ciclos e eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo hoje que eu posso falar que eu encerro mais um ciclo na minha vida de advogado, né? Tipo, eu fui chamado na sala do meu boss, no escritório que eu trabalho e ele veio me falar, né? Que devido à pandemia, aquele discurso, né? Devido à pandemia, à crise, que alguns clientes saíram do escritório e que estava difícil manter. Então ele queria me avisar que possivelmente eu seria desligado, né? Que ele não saberia ainda quando, podia ser daqui uma semana, podia ser daqui um mês, que ele ainda vai ver se eu vou cumprir aviso prévio, se vai indenizar, mas que eu seria desligado. Daí eu ainda tentei dar outras opções, sabe? Tipo, ah, mas por que isso? Por que aquilo? E daí eu percebi que não é essa a ideia dele. A ideia dele é mesmo desligar. Até perguntei se foi alguma coisa errada que eu fiz. Ele falou que não, que de maneira alguma. Que é por conta da crise mesmo. E é chato, porque você não espera aquilo, né? Tipo, pelo menos eu. De todos os escritórios que eu já trabalhei, eu nunca fui demitido ou desligado de nenhum. Sempre eu que saía. E saía sempre almejando algo melhor pra minha vida. Foi esses os motivos que me levaram a sair de todos os escritórios que eu já passei. E agora, dessa vez, eu até tinha um plano que era um plano a curto prazo. Porque 2020 foi um ano pesado pra todo mundo. Então eu tinha um plano de, em 2021, emplacar o meu próprio escritório. Que, na verdade, já tá em andamento, né? Eu tenho um escritório que ele é 100% digital. Então eu me matava de trabalhar no escritório dos outros durante o dia. E depois chegava em casa de noite. Tomava banho, jantava, aquelas coisas. E continuava me matando, só que nos meus trabalhos particulares. E era assim também, todo sábado e todo domingo. E eu consigo tirar o suficiente no meu escritório, né? Então, eu já tinha esse plano. Era um plano, tipo, futuro. Que eu ia realizar, tipo, em 2021. Pretendia realizar. E agora ele foi antecipado. Por quê? Porque eu não tenho ideia inicial de trabalhar pra escritório de terceiro. Eu penso que, se eu conseguia fazer tudo que eu fazia para o meu escritório, nas horas que eu tinha livre, que eram poucas, imagine agora que eu vou ter mais horas livres. Então, talvez seja o momento de eu emplacar o meu próprio escritório. E como eu disse, tem gente que decide abrir logo no começo. E eu acho bem bacana. Eu abri o meu escritório logo no começo com três amigos na época. E eu devia ter continuado. Por quê? Porque eu poderia estar lá com eles até hoje. Mas não, eu quis ir para um escritório maior. Eu quis ver como era o contencioso de massa. E lá fui eu. E daí eu sempre fui trabalhando em escritório de terceiro até hoje. E hoje eu tenho o meu escritório 100% digital. Para quem não conhece, eu vou falar aqui, que é o Gimenez Advocacia. Se você quiser conhecer, é só você ir lá no www.gimenesadvocacia.com.br. Também tem o Instagram, que é o Gimenez Advocacia. Tipo, é um loginho cinza escrito no meio Gimenez. Bem simplesinho. Todo mundo sabe. Eu sou advogado, duvido de advogado e também tenho o meu escritório. Inclusive, eu conto aqui na página e nos vídeos o dia a dia de um advogado. Então, é por isso que eu estou dividindo com vocês isso que aconteceu comigo. Então, para quem acredita em Deus ou na força do universo, como eu penso, Deus, eu, no caso Deus, Deus não fecha uma porta sem abrir outra para a gente. Então, se essa porta está sendo fechada para mim, eu tenho certeza absoluta que vai ser aberta uma bem maior. E se você também está passando por isso, igual eu estou passando de uma porta estar sendo fechada para você, fica tranquilo. Não baixa a guarda, não baixa o nível, porque isso atrapalha. Muito pelo contrário, aumenta. Pensa positivo e pensa que vai ser para melhor e para você crescer. E que isso vai ser bom para você. Então, é assim que eu estou pensando e é assim que eu encerro mais um ciclo na minha vida de advogado. E agora eu tenho certeza que vai se iniciar um ciclo mil vezes melhor. E que eu vou continuar contando aqui para vocês, tá bom? Então, não perca aí os próximos passos dessa história. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.